Existem inúmeras perguntas durante a entrevista de trabalho que geram desconforto, mas nenhuma é tão difícil como Por que eu devo te contratar? No vídeo de hoje eu vou falar como você pode responder essa pergunta e se sair bem no momento da entrevista. Sejam bem-vindos ao Trevo Blog, meu nome é Leandro, eu sou especialista em educação corporativa e eu tô aqui pra te ajudar a conquistar seu novo emprego. Vamos nessa, vem comigo! Nem sempre passar por uma entrevista é um momento fácil e ainda fica um pouco mais difícil quando a gente já sabe que existem perguntas que sempre vão estar por lá. No caso de Por que eu devo te contratar? Essa é uma pergunta que muitas vezes é feita pelo gestor da área, então você já passou por alguma entrevista anteriormente. E essa pergunta é desconfortável porque ela obriga que você fale sobre si mesmo e algumas pessoas enfrentam sérias dificuldades em falar sobre si mesmo, contar a sua trajetória. Às vezes sentem que faltam informações ou tem informações demais ou que parece que ela tá se vangloriando de algumas coisas. Enfim, existem inúmeros pontos que são desconfortáveis pra responder essa pergunta. A grande verdade é que essa pergunta é realizada pra que seja feito um quebra-gelo. É um momento onde o recrutador ou o gestor da área quer entender quem é você e por que ele deveria te contratar. A maior parte das informações técnicas ele já possui através do currículo. Então nesse momento é importante que você fale sobre resultados, sobre softwares que você já utilizou no seu emprego e contar a sua história de forma confiante. Porque uma entrevista nada mais é do que uma venda sobre si mesmo. E pra que você consiga vender qualquer coisa na vida, é uma relação de confiança, de confiabilidade. Geralmente as pessoas que têm muita insegurança nessa pergunta acabam transparecendo isso na fala e fazendo com que elas percam as chances de serem contratados. Porque, lembre-se, o mais importante é a segurança que você passa pra pessoa que tá te entrevistando. Se ela sentir que você não passou essa confiança, essa base pra ela, provavelmente ela vai acabar optando por outra pessoa. Então é importante que você saiba contar bem essa história e de forma segura. Então algumas coisas que você deve falar é sobre empresas que já atuou, os resultados que você teve por lá, o que você fez de diferente e também quais foram as dificuldades que você enfrentou trabalhando lá. Sejam elas as dificuldades do dia a dia de trabalho, sejam elas problemas de relacionamento que você conseguiu superar de uma forma positiva. Isso vai ajudar a fazer com que o recrutador se sinta tranquilo pra te passar pras próximas fases ou até mesmo pra te contratar. Lembre-se, a gente não quer trabalhar com quem a gente não confia. Então em qualquer indício que você transpareça sobre insegurança, que você não tá contando uma verdade, alguma pergunta que ele faça no meio da tua resposta e você se sinta desconfortável, tudo isso são pontos que podem fazer com que ele opte por outro candidato, certo? Mas se lembre, essa pergunta é uma pergunta como qualquer outra. Ela é uma conversa, deve ser um bate-papo sem tanta pressão. Você tem que estar tranquilo e calmo pra esse momento. Então a minha dica pra você responder essa pergunta e tirar de letra é treinar. Antes de você ir pra entrevista, treine a sua resposta. Por mais que ela não vá sair exatamente igual como você treinou, você já vai ter uma série de informações que você vai se lembrar no momento da entrevista e que aí sim você passa a confiança necessária. Então existem algumas técnicas de treino que eu utilizo pra poder ajudar vocês. A primeira delas é escrever. Isso mesmo, escreva a sua resposta. Por que eu devo te contratar? E faz um texto, certo? Depois que você fizer isso, leia o texto pelo menos umas 10 vezes. Leia esse texto. Essa técnica se chama memorizar. Depois que você fez isso, você vai passar pro próximo passo que é verbalizar. Como que eu vou fazer a verbalização? Falar. Você vai lembrar aqueles pontos do texto que você já leu várias vezes e você vai conversar com você mesmo. Como se você estivesse respondendo um entrevistador. Depois que você fez isso algumas vezes, agora é o momento de você teatralizar isso. Como é que eu faço? Então, até agora eu estava falando comigo mesmo. O próximo passo é eu imaginar aonde eu estou. Então, sente-se como se você estivesse durante a entrevista. Imagine que tem uma pessoa na sua frente. Faça os gestos que você gostaria de fazer no momento da entrevista. E depois avalie. Será que eu fui bem? Será que eu não passei toda a segurança necessária? Se eu fosse o recrutador, eu teria me contratado? E aí tem uma outra dica que eu posso dar pra você. Grave esse momento. Grave você fazendo a teatralização. Se possível, com um vídeo. Depois, analise. Será que o gesto que eu fiz não foi invasivo demais? Ou agressivo demais? Será que eu não fiquei muito travado? Muito sem expressão? Isso vai ajudar com que você responda da forma mais concreta possível. E da forma mais confiável possível pro recrutador. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, nós temos um ritual. Se inscreva no nosso canal. Curta esse vídeo e deixe um comentário. E aí eu quero deixar uma enquete pra vocês. Você já passou por alguma situação parecida com essa? Qual foi a tua maior dificuldade? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo. E se você quer tirar outras dúvidas sobre perguntas difíceis na entrevista, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, nesse canto direito mesmo, uma playlist com todas as perguntas mais difíceis de uma entrevista. Combinado? Não deixe de olhar os outros vídeos por aqui. Eu vejo você no próximo conteúdo. Um forte abraço e tchau!